Olá, Pequenito Kids! Tudo bem com vocês? Eu e meu ajudante, que é meu filho, vamos jogar o jogo da memória do mundo vita. Vamos, então? Primeiro vai ser a vez do meu ajudante. Pode desvirar dois. Pode desvirar. Pode. Isso, o primeiro que ele virou foi o tambor. Onde está o outro tambor? Não! Ah, não, ele errou. Ele virou o dano. Então agora é a vez da mamãe e pate. Pode desvirar a mamãe. Virei um foguete e o próximo que eu virei... Ah, não! Dino! É o Dino e o foguete. A mamãe e pate errou. Agora o Arthur. Então esse! O tambor. O tambor. Qual você vai pegar? Qual? Esse? Esse. E o foguete. Infelizmente ele também errou, Pequenitos. Agora é a mamãe e pate. Eu vou lhe abrir o lagarto. Vamos ver se eu tenho a sorte de achar outro. Ah, não! Négua! A flora. Agora meu ajudante. Aham! Pode ir você. Ah! O Tito. Ah, não! Tambor de novo. Agora sou eu. Sou eu. Torção pra mim. O Dã. E eu vou escolher mais um. Ah, não! Meu ajudante pulou a minha vez. E o Tito. Isso. Agora é o Arthur. Ah, não! Errou. Agora sou eu. Sou eu. E eu tenho onde está o Dino. Um Dino, um Dino e dois Dinos. Fui a primeira a marcar pontinhos. Agora quem será que vai ser? É eu de novo. Eu acertei. Tito. Então vai você. Vou passar a minha vez. Errou. Não pode abrir todos. Ah, não! Ele abriu todos, Pequenitos. Mas ele não pode abrir todos. Agora é a mamãe Pathy. Não acredito. Parece que eu já vi ele por aqui. E eu acho que ele está aqui. Acertei de novo! Mamãe Pathy está indo bem, hein? Agora a mamãe Pathy de novo. E agora é a vez do meu ajudante. Vai, ajudante. Vai! Ah, não! Errou! Tito! Tito! Agora é a mamãe Pathy. Tambor! Já vi se tambor muitas vezes for aqui. Ah, não! É a mamãe Pathy ainda. Não! Tambor de novo! Acertei! De novo! Agora? Agora seria a mamãe de novo. O Tito! O Tito! O Tito! Vou tentar achar o Tito, então. Acho que está aqui. Ah, não! Ah, não! Errei! Agora é meu ajudante. Pode ir você, meu ajudante. Você, vai! Ah, não! Elefante! Onde está o outro elefante? Aqui! 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 Ah, não! Ele errou! É o Dan! Agora é a mamãe Pathy. O Tio Bita! Eu vou nesse aqui. Eu vou nesse aqui. O Tio Bita de novo! Ah, eu estou muito legal nesse joguinho. Eu de novo, porque eu acertei. Agora o Tito! O Tito! Meu Deus, eu sei onde está o Tito. Ah! Ah, meu ajudante até me ajudou, pequenitos. De novo a gente achou mais um. Só que agora foi em equipe, hein? Sim! O próximo vai ser... Nenete! O elefante! Onde será que está o outro elefante? Ah, não! Errou! Agora sou eu. Eu acredito... Ah, não! Cartola! Deixa que é minha vez. Errei, foguete! Agora é meu ajudante. Ué! Você! Ah, não! Não! O elefante! Então, agora eu achei a Flora. E agora eu achei o Dan. Errei! Errei! Então, agora é o meu ajudante. Você é meu ajudante. Ah, não foi o meu ajudante! Elefante! Elefante! Onde está o outro elefante? Você! Onde está o outro elefante? Ah, não! Ah, não! O agarca errou. Então, a mamãe parte agora. Foguete! Eu sei onde está o foguete! Ah, não! Foguete! Acertei, pequenitos! De novo! Olha meu montinho! Elefante! Elefante! Eu acho que o elefante está aqui. Ah, não! Ah, não! É a Lila! Errou! Agora eu vou ir nesse aqui. É a Lila! Onde está a Lila? Achou! Um parzinho para a equipe de novo! Acorda! Não! 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 Não pode estar abrindo todos. Tem a regra. É uma vez. Elefante! Elefante! Onde está o outro elefante? Elefante! Eu acho que está aqui. Esse? Ah, não! Errou! Estou! Agora eu vou abrir esse. Ah! Elefante! Elefante do meu companheiro! Próximo é você de novo. Você acertou? Você agora! Ajudante! Você! Abre esse e esse. Esse? É! Esse? Esse é a Flora. Acertou de novo! Gente, ele está indo muito bem. Ele já acertou dois. Agora abre mais dois. Você tem oportunidade. Por quê? Não, mas só dois. Você está pegando todos. Não pode. Posso terminar aqui para o Pequenitos, então? Só para mostrar para eles. Então, meu ajudante terminou a atividade com a gente, Pequenitos. E vocês também podem se divertir aí na casa de vocês. adquirindo esse joguinho do jogo da memória do mundo, Rita. E se divertir muito com a gente, tá bom? Tchau! Até o próximo vidinho. Se gostou desse vidinho, se inscreve, então, no nosso canal. Pede para a mamãe e pede para o papai, tá bom? Tchau, Pequenitos! Tchau! Tchau! Tchau!